E aí colegas, como vai? Beleza? Aqui é a Geogames, vamos lá para mais um episódio, o penúltimo episódio de Call of Duty WW2 Sim, a gente tava fazendo live toda sexta-feira, mas como a gente deixou as lives de todos os dias de Minecraft Então eu vou tá trazendo pra vocês Call of Duty na sexta-feira, meio-dia, na hora do almoço, beleza? Pedindo de 10 minutos aqui pra gente tá terminando aqui a nossa missão no Call of Duty Eu acho que hoje é o penúltimo capítulo, vamos lá? Então ó, enquanto isso, se inscreve no canal, deixa o seu like, acione o sininho aí Porque toda vez que aparecer vídeo novo, você vai ser lembrado aqui, beleza? Então, vamos que vamos! Março de 1945, com a nona blindada e a nonagésima nona, nossa missão é tomar a ponte de Rimagen Quando atravessarmos, a última resistência alemã irá desabar Ah, acho que vai ter que derrubar aquela ponte ali, não é? Não sei E o Susan, tem que procurar o Susan, mano, vamos lá Ih, será que vai ser de brindado? Está do outro lado daquela ponte Só temos que tomar ela primeiro Certo, lá está ela, a última ponte que cruza o reto Se conseguirmos fazer o comboio atravessar, estaremos dentro Vamos arrebentar? Olha, tudo ou nada Tudo levou a isso Eita, derrubaram o tanque ali, ó Eita Ia, mano, os caras voaram um tanque ali, velho Acho que dessa parte aqui eu lembro, mano De ter que seguir no tanque até onde está a ponte lá De ver, eu acho que é isso daí Olha lá, isso mesmo, ó Bora, filho, esse jogo é bom demais, mano Vou ter que seguir o tanque ali, ó Vê Olha Baixa, baixa Vou ficar atrás do tanque aqui, velho Ficar atrás do tanque, mano Ih, deixa os caras atirando lá Ai, ixi Ah, tem uns alemão ali, ó Vamos chupux ali, ó Eita, mano, os caras estão metendo bomba aqui no... Nossa, acertou a cabeça do cara, velho É tão malaca Oxi, lá no prédio o cara acertou a minha cabeça, mano Foi uma só nas ideias Vambora Olha que eu tava chegando ali perto, mano Ah, lá, mano Lá na torre, lá, ó Ah, é mesmo? Tem um sniper lá, ó Corrindo do outro Acho que eu vou ter que vir de lado aqui, ó De lado aqui, ó De lado De novo, mano De novo Onde já tá vindo esse tiro? Não é possível que é do cara que tá lá no sniper lá Ah, mano, tô morrendo Devagar, 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 devagar Vai por trás aqui, ó Cuidado com o disparo daquelas torres Ah, é nas torres lá, mano Falei? Nossa Era na torre, mano Olha o outro correndo ali, ó Não consegue Peraí que os caras Peraí que os caras tá abertendo bala aqui, mano Nossa Lá, ó Tem uns caras lá em cima, lá, ó Tem lá, ó Derrubei Toma uma besta Lá, 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 ó Os caras ali, ó Acho que eu vou ter que ir naquela porta ali, ó Então, vou entrar aqui, ó O cara vai me matar, mano Despera Entra aí, velho Entra aí 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 Agora você vai ver Toma Vamos Peraí, sai daí O cara vai me atirar Acho que agora ele vai ter que subir a torre lá, ó Pegar os caras que estão lá na torre, ó Meu Deus É, agora ele vai na torre, mano Vai, abre aí, filho Eita, churrasquinho, ó É claro Toma Beleza, deixa eu apagar o fogo aqui, beleza Eita, mano Os caras pegando fogo, velho Vamos Já vai, velho Calma Vamos Vamos Tentei no zoio dele Ihi Tem dois, ó Nossa, tirou o capacete dele O outro tá comigo e é mais ruim que eu Ai, ó Vamos apelar o... Vamos pegar a arma aqui, ó. Ih. Mais um andar, mais um andar. Baixa. Vou jogar a granada lá, mano. Não entra aí não, doido. Vou jogar a granada aí. Tá, fica aí, fica aí. Granada, granada, granada. Granada do caramba, mano. Olha. Tô tirando em mim, não, doido. Emoção, né? Ah, mano, matei meu próprio parceiro. Corrícia, velho. Eu fiz perfeito, mano. No final eu caguei, mano. A granada acertou ele. Tá, vambora. De novo. De novo, hein. Toma. Tem outro aqui, ó. Uh! Porra, varou. Aquilo ali varou a porta. Morri. Puts, velho. Vou jogar a granada. Vou jogar a granada lá. Vou jogar a granada também, sussou. Eita, explodiu os caras. Batou? Tem aquele doido ali, ó. E de novo ele, mano. Vamos lá. Calma, calma. Sem pressa. Sem pressa. Sem pressa. Vamos lá. Olha minhas pilhas acabando. Espera aí, cara. Levou um tiro nas costas. Ah, mano. O cara me atrapalhou, cara. Vamos lá. Chapralzinho. Toma, chapralzinho. Morreu não, mano. Tá, tá metendo bala. Granada. Explodiu, tonto. Ué, não explodiu? Ele jogou de volta? Acho que eu acertei a janela, mano. Puta cagada, velho. Uma também, pista. Cara, eu consegui acertar a janela e a granada foi lá embaixo. É muito bom, mano. Vai, vamo. Aqui, último andar, último andar. Último andar. Fechou, parceiro. Não vou pegar essa arma, não. Vão se render, hein. Não joga nada, não. Porque os caras vão se render. Aí. Ah, se rendeu, né? Vai pro chão, vai. Vai. Olha que tosse chata. Mano, vou perdoar, não. Toma. Puta, mano. Eu matei o cara, não era pra matar, mano. Olha lá, ó. Se eu apertar ali, ó. Aí já era. Mas agora, se eu pegar aqui, ó. Aí não dá nada, ó. Tá vendo? Tudo limpo. Pune. Eu vou pegar esse lança-chamas aqui, ó. Essa aqui, eu vou pegar essa aqui, mano. Uma lá que eu acho que os caras vão ter que abrir a... Ah, fica aí sofrendo, doido. Eu acho que a gente vai descer lá pra proteger a ponte agora. Mas é cena dos próximos capítulos, colegas. Eu vou deixar pro próximo capítulo. Olha, a mão tá chorando lá em cima, lá. E é por aqui, ó. Atrapalha pra caramba essa escada, mano. Eita, velho. Aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Os chucrutos vão explodir a ponte. Temos que detê-los. Stiles, o que você tem? Estão indo por todos os lados. Ganhe tempo. Vamos tentar com as cargas. Vou liderar enquanto Daniels e Stiles protegem os engenheiros. Pronto? Vamos lá. Vamos! Ah, tá aí, colegas. Vou deixar pro próximo capítulo na próxima sexta-feira. Eu acho que é o último capítulo, hein. Se não for o último, aí daí eu acho que é o penúltimo. Beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Se inscreve no canal, deixa o seu like. E espero vocês amanhã para mais uma live às 5 da tarde de Minecraft. Beleza? Valeu. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!